Olá pra você que acompanha a GDN, ó, tô aqui no Espaço Proíper, são 463 anos da cidade de Moji. Pois é, e pra comemorar tudo isso, eles já estão fazendo a montagem, dando os últimos detalhes pra você. Que quer um conforto maior também vai ter camarote, tudo isso começa amanhã com o show do Pericles e vai até domingo com o encerramento da banda Roupa Nova. Pois é, a entrada é gratuita, basta trazer um quilo de alimento, o lugar também é coberto caso São Pedro não colabore. E ó, a cobertura completa você acompanha aqui na GDN ou também pelo site da Prefeitura de Moji das Cruzes. Eu sou Pietra Zabanim para a Guardiã da Notícia. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.